Mas acontece que ele é o mais tradicional, o mais antigo. Então, vamos ficar nisso. Vamos. Olha lá. Olha quanto simbolismo que a gente pode analisar aqui. Então, repare que a coisa mais extraordinária do mago, o mago é a representação da... A magia nada mais é do que a mediunidade, se você quiser, ou a paranormalidade. Está certo? Ele tem na sua mesa, que vai para o infinito, repare que o último pé da mesa não está em terra, então, o seu trabalho vai para o infinito. E ele está com a vara lá executando um trabalho. É muito importante a gente atuar. Só que, se você olhar, ele não está olhando para a mesa e para os objetos. Ele está com o olhar meio voltado para o lado. meio contemplativo, voltado para o lado. Ele não está voltado para os objetos. Então, isso significa que ele está em contemplação, ele está querendo ouvir a espiritualidade, ou a intuição, para poder agir aí nesses instrumentos que ele tem. Uma espécie de estado alterado da consciência, um transe. Perfeito. E a maior prova disso é o chapéu que ele usa, que está em forma de infinito. No fundo, ele está... Olha lá, o chapéu está na forma de infinito, verdade. Então, ele está captando as forças cósmicas. E, por enquanto que a gente não é intuitivo, o nosso trabalho não fica bom. A gente não acaba realizando uma obra, uma mediunidade, uma paranormalidade, uma magia para uma arte que nós chamaríamos de Opus Dei, ou melhor, a obra divina. A obra divina, exatamente. Está certo? Então, ele está aí. E o que o louco tem que fazer? Aprender isso? Isso é um aprendizado incrível. É o primeiro grande aprendizado. Saber ouvir a espiritualidade para que a tua obra, seja lá que obra que for, em qualquer terreno, em qualquer departamento do conhecimento humano, você possa agir de forma inspirada. Muito bacana. Na religião, na ciência, na filosofia. Perfeito. A Yara tem uma pergunta. Então, esta carta, dependendo das anteriores ou posteriores que saem, ela pode ser negativa ou positiva? Todas as cartas podem guardar um lado negativo e um lado positivo. Isso vai depender do nível da pessoa que está interpretando, da pergunta que ela está interpretando. A coisa mais importante, nós dizemos no Ixing, não é o oráculo em si, e sim a pergunta que a pessoa faz. Qual a sua intenção? A sua intenção. Tem muitas vezes que a gente fala coisas boas para as pessoas e as pessoas pensam que a gente quer tapear ela. Muitas vezes a gente oferece coisas positivas e elas vêm como negativas. Ora, é o próprio sermão do monte de Jesus. Toda aquela mensagem tão maravilhosa, que Gandhi disse que foi o maior sermão dado na face da Terra, até hoje o homem não segue. Por causa de quê? Porque não acredita na mensagem? Eu acho que não é nem porque ele não acredita que ele não tem a força espiritual para conseguir perseverar nela. Sim, mas se ele vivesse ao pé da letra, já ajudava muito. Cuidando dos pobres, cuidando dos mansos, cuidando daqueles que sofrem, dos que choram, tendo um coração puro. Não precisa também fazer uma interpretação a la pastorino. Exato. Mas temos aqui mais no terra-terra. Terra-terra. Aprendizado. Muito dele ele ignora e muito ele tem que conhecer. Por isso que ele está com aquela sacolinha pendurada na razão, que é o subconsciente, que são as suas reservas do passado. E conforme que ele vai estudando em cada carta do tarô, ele vai arquivando coisas boas nessa sacola. Mas será que ele está estudando coisas boas? Aí vai depender de como ele vai encher a sacola. Aí depois, enchendo a sacola de coisas ruins, numa próxima vida ou mesmo nessa, vão ter respostas ruins para a vida, negativas. Perfeito. Então a gente está vendo aqui a figura do mago, com todo o seu simbolismo no chapéu, nas ferramentas, o olhar de lado. Que é a carta número um. Para começar, para dizer assim, tudo começa em você ouvir a voz divina e todo o seu trabalho tem que ser baseado nessa interação céu e terra. O trabalho é ser do bem. Perfeito. Vamos para a segunda carta. Vamos lá.